E aí, calabreso? E aí, calabreso? Que falta de respeito comigo! Mussarelo, calabreso! Pega na minha calabresa, então, pra você ver. Eu não só pego, como faço outras coisas, tá? Bom dia! Boa tarde e boa noite! Tá começando agora a edição de janeiro de 2024, do Jornal da Diva. O jornal retornou para o canal Diva Depressão depois do mês de dezembro. A gente não tem jornal, tivemos a Retrospeque Diva. Inclusive, que Retrospeque Diva, né, amores? Maravilhosa! Maravilhosa, né. Mas o Jornal voltou, gente. Voltou. Estamos aqui como duas patriotas, né, praticamente. Não sei por quê, né. Acho que foi uma grande coincidência. Porque comemorar o quê no Brasil? É que eu escolhi a amarela, ele me traz um verde. E fica parecendo que a gente tá numa… num protesto aqui. Ah, então eu tenho que escolher… Pautar a minha escolha em cima da sua escolha. Você não acha que isso é uma coisa tóxica? Não. Calabreso? Acho que é o correto. Tá? Enfim, gente. Barbie esnobada! Pois é, Oscar aí solta suas indicações para a premiação desse ano. Mas Margot Robbie fica de fora, enquanto Ken foi indicado. E a mensagem do filme, Oscar? Como é que fica? Não fica, né? Quem? Ai, não vem que eu já não vou cair nessa piadinha, não, tá? BBB 24 começa com Semana Turbo. Aliás, Turbo em todos os sentidos, né, gente? É treta, é desistência. É até, gente, música resposta. Tá sendo lançada. Ai, e dá do Dolabella pra quê? Hoje eu quero paz, paz, paz… E todos contra o Davi, tá? É, o café tá pronto, Davi. Uma moça com a pele, o Davi faz tudo, gente. Treta entre cliente e maquiadora viraliza na internet. E nós queremos saber, você está do lado de quem, hein? Mas você viu que a menina fingiu que não ia casar. Ela falou que ela ia num batizado. Olha, mas tipo… Não é a mesma maquiagem? Então, assim… Então, é nisso que a gente vai discutir hoje, entendeu? A maquiadora vai te perseguir pra ver se você vai no evento que você falou que você ia no evento? É isso que a internet está questionando, tá? Essas e outras notícias você encontra na primeira edição do Jornal da Diva desse ano. Você tava com saudade do nosso jornal mensal, Fih? Estava, estava. Eu pedi Copos Stanley pra esse ano. Não, Copos Stanley, não pode que tenha chumbo dentro, gente. Ai, você tá aqui numa das notícias, você viu? É o Copos Stanley, meninas. Chega de Copos Stanley, tá? Mas é que deixa geladinho um Copos Stanley. Você vai pagar 350 reais num copo pro copo te dar chumbo no estômago, gente? Não, mas não é bem assim também, entendeu? Mas a bebida tá gelada, então às vezes vale a pena. Para de graça. Não vamos espalhar fake news, não, tá? E é um copo desse tamanho, gente, um galão. Projota desse tamanho. Você, Projota, pegou uma faca desse tamanho. Mas vamos começar falando de tretas gringas agora. Não, eu quero começar… Você começou me chamando de calabresa. Mas eu quero começar falando… Você viu que estão te comparando muito com aquele cantor que tá viralizado no Twitter, aquele… Vim, gente. Que canta com uma voz assim! Todo mundo que tem bigode… Ai, é o Edu! Ai, não sei o que… Cacau, Edu! Mas eu acho parecido mesmo. É, você acha parecido? Aí eu vou falar, você acha ele bonito? Eu vou falar, não. Eu falo, então você tá me combinando com um homem feio? Não, você é mais bonito do que ele, entendeu? E por que eu pareço, então? Não, é porque é o bigode, essa voz… Vocês acham que parece, mas eu não falo assim. Vocês acham que eu falo assim? Não, mas… Por que ele canta assim? Pedro e Baçanela, roçando na filela… Eu não sei por que ele canta assim. Gente, transar puxando a corrente de ouro. Olha que coisa cafona de se cantar! Chique! Eu não sei o que é pior, se é essa música ou a do Davos Dolabella. A do Davos Dolabella. É, convenhamos que é pior, tá? Resolvi cantar essa canção pra você… Vamos falar de treta gringa agora, Fih? Vamos, porque o mundo da música está pegando fogo, tá, gente? Olha, todos nós sabemos que a Britney lançou aquele livro, né onde ela expôs parte do caso com o Justin Timberlake, né. Que parece aí que ela engravidou, ele pediu pra ela retirar o bebê na época. Traiu ela horrores, ela expôs tudo no livro dela de biografia que saiu ano passado. É, eis que aí semanas se passaram, né. E Justin Timberlake aí voltou, lançando o seu novo single aí, ó depois de seis anos, Everything I For… Não, esse é o nome do disco. O single se chama Selfish. Ah, é verdade. O nome do álbum é Everything I For I Was, tá? E aí, ele lançou o primeiro single, Selfish, tá? Agora em janeiro, vi que a crítica odiou, meteu um pau no negócio. Não gostaram tanto assim. Inclusive, os fãs da Britney… O que eles fizeram, gente? Pra boicotar o single do Justin eles começaram a colocar nos tops lá do iTunes e do Spotify a música Selfish da Britney Spears. Que na verdade, é uma música extra, uma faixa bônus do álbum Fame Fatale, de 2011. Aquela Selfish. Oh, 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 oh… Be a little selfish, be a little selfish. Tem um lindo da Eliana cantando essa música num carro? Be a little selfish, be a little selfish… Ai, Queens, né, gente? É um clássico. A Eliana é equivalente à Britney aqui no Brasil, né. E aí que os fãs da Britney realmente conseguiram colocar a música Selfish da Britney, de 2011, acima da música do Justin Timberlake. E segundo os tabloides, gente, de fofocas gringas, tá? Segundo o site Page Six, o Justin Timberlake ficou incomodado com essa ação dos fãs da Britney contra ele, tá? Pois é, mas aí entra o desdobramento, né. Porque isso foi os fãs que fizeram, tá? Os fãs de diva pop são assim mesmo, né, eles não esquecem. A Britney não tem nada a ver com isso. A diva pode esquecer, mas o fã não esquece. Não. Após essa repercussão aí a Britney foi ao seu Instagram, que ela desativou 70 vezes esse mês. Desativa, ativa, desativa, ativa, desativa, ativa. E aí ela publicou, ó, uma declaração falando que adorou a nova música do Justin. E pediu desculpas também por qualquer pessoa que ela possa ter ofendido aí com o lançamento do livro dela, tá? E aí a gente pensou, Britney, ajuda a gente a te ajudar? Porque você fez o exposed, a gente ficou do lado da Britney… Não, é que ela não era um exposed, pelo que eu entendi que a Britney falou. Ela queria apenas desabafar, entendeu? Ela queria desabafar… Mas querendo ou não, ela expôs uma situação… Que antes estava ali por baixo do pano, entendeu? Mas a intenção dela era apenas falar. Afinal, lá nesse livro, referente à relação do Justin, né ela falou que ela sofreu um aborto, que eles tiveram essa relação que ele traiu ela várias vezes, mas ela pediu desculpa agora, entendeu? Bom, e aí que tem mais desdobramentos. Porque ela pediu desculpa nas redes sociais não se direcionando diretamente a ele, mas ficou subentendido que era um pedido de desculpas a ele. Aham. Ele fez um pocket show, uma apresentação não sei onde aí num programa de TV. E antes de cantar a música Cry Me A River que já é uma música indireta pra Britney, né? Chore Me Um Rios. Chore Me Um Rios… O Justin disse o seguinte, ó… O que ele disse? Cadê o que ele disse? Eu não vou pedir desculpas para ninguém, porra! O Justin disse isso, afirmou ele antes de cantar a música Cry Me A River. Parece a briga do BBB, da Fernanda e da Alane. Que a outra pediu desculpas e ela não quer aceitar desculpas. Não quero saber… É isso que eu pedi desculpas, né, que eu quero ser desculpado, entendeu? Gente, você tem que ser muito tonta pra falar… Seu cuzão aí… Seu cuzão costurado. Troção que você fez. Calma, que de BBB nós vamos falar depois, tá? E aí, ele disse que não pediu desculpas pra ninguém. E por sua vez, a Britney ficou sabendo disso e disse o seguinte, ó… Fiquei sabendo que tava falando mal de mim aí fora e tudo mais. Pode voltar chorando para o colo da mamãe, como fez da última vez. Ou seja, ela pediu desculpa, ele ficou puto com a desculpa dela. Aí ela ficou puta com a falta de desculpa dele. E deu um fecho nele por último. Vamos fazer bem escola? Eu continuo do lado da Britney, porque é isso, né, gente. Acho que ela viu uma música dele que era uma música ruim. Ela quis dar uma ajudada… Diferente da música dela, que a música é boa, entendeu? Selfish, né? Então, ouça um selfish da Britney aí no seu iTunes, no Spotify. Vale a pena. Vamos continuar dando stream pra Queen. Queen! Tá? Enquanto tem treta desse lado, do outro lado, do rap também… O negócio tá pegando fogo, tá? E aí, eu tava lendo sobre essa treta. São coisas muito pesadas, gente. Amigo! Eu não tava, você tá me chamando de amigo calabreso? Isso! Eu não sou só seu amigo, eu sou seu esposo. Qual o nome do cantor que canta com aquela voz grave? Que não sei o nome dele. Sei lá. Eu vou te chamar dele também. Não, para de graça! Gente, Nicki Minaj, tá? Teve uma treta aí imensa com a Megan T. Stallion, tá? Na verdade, a Nicki é meio que tá brigando sozinha. Porque a Megan não respondeu ainda. Calada vence, já diziam aí. Calada vence, né. Ó, a treta surgiu aí, depois que a Megan lançou a música Riz. Nessa música, a Megan responde várias críticas que já recebeu de outros rappers. Principalmente uma crítica aí, né, que tem uns rappers americanos que zoam ela pelo fato de ela ter… Ela levou um tiro de um ex-namorado dela, pra você ter uma noção. No pé, no pé dela. Olha que aviçolando. E aí, tem gente que fica falando que é mentira dela que ela nunca levou esse tiro. E também, nessa música, ela fala sobre a Lei Megan que é uma lei americana que obriga pessoas condenadas por crimes sexuais a se registrarem em um arquivo público. Eis que a Nicki… O que isso tem a ver com a Nicki Minaj, você se pergunta? A Nicki Minaj, gente, ela entendeu que esse verso sobre a Lei Megan era uma indireta pra ela, porque o seu marido atual… O Dolabella? O Kenny… Não, para! Não, desculpa. Pedir perdão, rezei hoje… Cala a boca, vai tomar no c… O Kenneth Pett, né, ele já foi condenado por abuso aí em 95, né por estupro e tudo mais. E ele ficou preso por quatro anos. Então a Nicki, por ela ser casada com esse cara que já foi acusado disso e já foi preso por isso ela entendeu que essa parte da música era uma indireta pra ela, entendeu? Amiga, né? E aí, né, a carapuça serviu. E aí, acabou que ela fez uma música resposta… Gente, a música resposta… Tá na moda! A música resposta… Não é de hoje. O Zé Felipe introduziu isso com as Marias, né. Eu peço respeito com a minha família, com as minhas Marias com a minha Virgínia… E ela lançou uma música chamada Big Foot, que significa pé grande em português, tá? Ou seja, a música Big Foot já é uma provocação a Megan que tomou tiro no pé, né. Nas redes sociais… A Nicki, gente, ó, vamos pontuar aqui, tá? Ela passou a semana inteira criticando a Megan publicou uma foto de seu pé sem cicatrizes de balas criticou o talento da rapper chamou ela de fracassada e mentirosa. Tem até uma live que ela tá fazendo que ela imita o jeito da Megan fazer rap, né. A Nicki também disse, ó, que quando ela estava grávida a Megan falou pra ela abortar. Meu Deus! E ela ainda chegou a mencionar a mãe da Megan, tá? Que morreu em 2019, dizendo que a rapper a usava para mentir. Meu Deus do céu! E aí, gente, a Megan, ó… Não respondeu nada disso, não falou nada, não respondeu nada. Porque se a Megan for responder a Nicki Minaj vai fazer 500 vídeos em cima. Então ela tá pensando, eu não vou responder nada porque a Nicki Minaj é bem treteira, né. Isso é uma regra do mundo das blogueiras, tá? Se falam de você, ou estão falando por falar ou estão criando sua atenção. Exato. Então às vezes, se você falar da pessoa aí vai dar a atenção que ela quer, entendeu? Até porque também nem tudo que falam de você é verdade. Geralmente, a maioria das coisas é mentira. Então às vezes a Megan pensa, ah, eu não vou responder porque não é sobre isso, entendeu? É, acabou que a música parece que foi um sucesso aí no… É, também tanta polêmica, o povo ficou curioso, né. Acaba que o povo vai futricar uma grande confusão. Não é a primeira vez que Nicki Minaj se envolvem em confusões. Já rolou aquela sapatada também com a Cardi B, você lembra da sapatada? Vários artistas tomaram as dores da Nicki deixaram de seguir a Megan também. Muita gente fez isso, inclusive, né. Tem uma lista de artistas que deixaram de seguir a Megan fizeram a foto de cada artista, assim. É, mas eu achei chique ela ter ficado, tipo, quieta, né, gente. Você vai responder, né, a tréplica da tréplica. Ai, que saco também. Ai, que confusão, gente. Olha, já começa o jornal assim, nesse clima… Imagina a gente fazer uma música pra cada pessoa que a gente briga, entendeu? Nossa senhora, deixa pra lá, tá? Não, tem gente que a gente nem briga e já… Já merecia uma música. Enfim, né. Vamos falar da Ariana Big, da Big Ariana Grande. Que está de volta aí, ó, com o single Yes. E aí, como é que fica, e aí? Sim, e daí? Sim, e daí? Lembra da Chiquinha? Sim, e daí? Bom, sim, e daí? Exatamente. Yes and… É um novo single da Ariana Grande, tá? Do álbum que se chamará, gente… Não tem o nome do álbum, né? Tem já o nome do álbum, Eternal Sunshine. Ah, é por causa do filme lá. Eternal Sunshine, tá? Eternal Sunshine. A música estreou em primeiro lugar aí na Billboard Hot 100, tá, gente? E a música tem a Interpolação de Vogue, da Madonna. Um hit de 1990. Muita gente ouve e não entende que tem o toque do Vogue ali. O que é uma Interpolação, Eduardo? Ah, e deixa pros músicos responderem, né. Eu só tô noticiando… Como diz a Blogueirinha, eu sou jornalista. Sim, a Blogueirinha… Eu tô aqui noticiando. Não, mas a Blogueirinha… Blogueirinha. É… Edu, Diva Depressão… O Blogueirinha tá aqui. Interpolação é um dos toques que você pega… Não é exatamente o sample, eu acho que é outra… É a Interpolação, gente. O que é Interpolação, então? Eu tenho a mínima ideia, é por isso que eu estou te perguntando. Mas quando você ouve a música, você entende um pouco do voo? Você escuta uma batidinha de fundo. Tem uma batidinha ali, né. O clipe também tem uma inspiração aí na Paula Abdu. Ela usa uma coreografia da Paula Abdu, é cheio de referência, tá? As divas dos anos 80, entendeu? E a Ariana Grande chegou naquele momento também de fazer uma música-resposta. Essa música é uma resposta crítica da mídia contra ela, né. Ai, deixa eu sentar no pau que eu quiser. O que você tem a ver com o pau que eu sento? Entendeu? O que você tem a ver? Que eu tô magra demais, e lá lá lá… É que o pau era de um homem casado. Por isso que todo mundo também ficou meio chocado, né. É, Ariana, também vamos, né. Com que tinha acabado de nascer a criança e tal, né, Ariana. Mas ela também respondeu críticas ao corpo dela também. Que ela tá muito magra, que ela tá doente e tal. Tem que falar mesmo, Ariana. E o clipe é um dela dançando, né. Você gostou, Eduardo, do clipe? Quem gostou da música? Olha, gente… Só pra jogar uma polêmica? Não, eu vou ser… Assim, eu gosto muito das músicas da Ariana Grande. É. Mas essa música, eu não achei uma coisa muito inovadora, assim. Pra mim, parece uma música dela que eu já ouvi, entendeu? Sim, eu também acho que não me apeteceu tanto. Mas eu vou aguardar pra ver o álbum todo, né. Sim, o álbum todo, tudo mais. Mas eu gosto dela, achei o clipe bonito. Apesar também de não ter… uau! Mas achei um clipe bonito. A gente foi no show da Madonna, e lá no show da Madonna tava o irmão dela e a mãe dela, né, tava lá. Gente, o irmão da Ariana Grande é uma bicha tão cafona. Ela passou do nosso lado, é uma bicha cafonérrima. E a senhora dizendo isso, de toda de verde. E eu do lado dela, que de boina, né, e tutupom, tutupueno. Falando em Madonna, você sabia que a Madonna tá sendo processada por dois fãs, por conta do atraso? Não é fácil ser diva, né. A Madonna, ela tá fazendo uma série de shows aí. A gente assistiu alguns em Nova York. Mas antes de Nova York, ela fez no Brooklyn. Aqui também é em Nova York, né. Ela fez alguns shows no Brooklyn, gente. E lá, ela atrasou duas horas pra entrar no palco. Gente, duas horinhas, sabe? Duas horinhas pra ver a mamãe, né. Tempinho ali! E os fãs argumentaram, gente, que eles foram embora super tarde do local do show, tá? Tiveram dificuldade pra pegar o transporte público mais de uma da manhã. Gente, o busão… Chegou um horário que o busão não passa mais, entendeu? E eles falaram… Uma das coisas que tá lá no processo, gente, é que eles foram prejudicados a cuidarem das responsabilidades familiares no dia seguinte. Que responsabilidade que uma bicha tem, familiar, que vai no show da Madonna numa segunda-feira à noite… Dá atenção pro seu pet. E tem que trabalhar na terça-feira de manhã. Bicha, a senhora… Toma vergonha na sua cara. A senhora vira a noite em after, tá? É. Fica lá usando coisas erradas no after, bebe, enche a cara. Vai dar o cu na sauna, tudo bem. Agora, um atraso de duas horas pra ver um show da Madonna uma senhora de 65 anos, eu tô do lado da Madonna. Não, é bem assim, Eduard, também. Mesmo porque as guias que vão da Madonna já não estão com essa energia toda aí, né? Então sim. Ah, não estão mais não. Então sim, que umas bichas bem com cara de safada lá. Tá, então sim. Mas pra safadeza, a gente sempre dá uma animada, né. Isso é verdade. Mas a questão aqui, né… A gente entendeu o porquê da polêmica, tá? Porque o show, ele tá pra 8h30. No ingresso, tá marcado 8h30. Só que 8h30, você chega lá, é o DJ que começa a tocar. E nos três shows… A gente assistiu três shows, gente. Nos três, que a gente foi a Madonna dar esse truque, tá? Ela fala 8h30, mas 8h30 começa o DJ a tocar. Que aí vai começar o quê? 10h da noite, entendeu? Mas os nossos, nós trazaram duas horas. Os nossos trazaram uma hora e meia. Tá brincando comigo? Obrigadinho. É meia horinha e já. Já deu uma corridinha, reláquia. Você não precisa correr tanto atrás do ônibus assim. Ó, não é a primeira vez que a Madonna é processada, tá? Por esse motivo. Em 2019, um fã da Flóriga… Da Flórida… Flóriga. Argumentou que o atraso em um show da Madonna configurava quebra de contrato, tá? É, propaganda enganosa também, né. E no ano seguinte, em 2020, uma outra ação movida por fãs descontentes com o atraso da cantora foi feita em Nova York. Ninguém ganhou, ninguém pode com a Queen, entendeu? É, gente, eu não sei se os advogados dela são muito poderosos ou se é uma coisa que chega lá no juiz, o juiz fala bicha… Bicha. Sabe? Tanto o processo mais importante roda, né. É… Ai, a Madonna atrasou o show, sabe? É, o direito do… Se você quiser chamar o Celso Russomano, você pode chamar ele. Você imagina o Celso Russomano na porta de um estádio do Brooklyn reclamando com a Madonna. Eu queria, entendeu? Nossa, a Madonna dá uma bica nele que ele sai voando. Mas é direito do consumidor também, entendeu? Olha, assistimos aos shows, valeu a pena o atraso da Queen? Valeu todo o atraso. Então se você não tá feliz, vai processar, gente, tá? É isso que eu penso. Falando em shows lotados… Você viu que o Jão lotou o Allianz Parque duas noites seguidas, Fih? E não… Com a Super Turnê, meninas. É, e não foi só isso também. Porque ele assumiu o namoro publicamente, com a câmera filmando, entendeu? Lascou um beijo no produtor dele, que já era o namorado dele, né. O Jão é o homem bi, pra quem não sabe, tá? Gente, chama-se Super Turnê, essa turnê do Jão, tá? É uma turnê que, pelo que eu tô entendendo, vai viajar ao Brasil. Só que ele tá… Eu gostei dessa estratégia do Jão, que ele tá indo com calma. Ele fez um, aí abriu outra data, agora ele vai fazer… Então assim, ele não tá indo também com muita sede ao pote… Sim, né? Ih, caiu meu celular aqui, Jão. Porque é uma turnê muito grande. Não, gente, olha a estrutura disso daqui. Muito grande. Tem telões de LCD gigantes, tem um dragão imenso ali atrás. Ele voa pendurado no palco, um caldo, gente. Ele é pendurado e não é que nem a Claudia Leite, entendeu? É um pendurado… É um pendurado bonito. A Madonna já foi pendurada assim também, se lembra? Um pendurado bonito. Inclusive, a Zilu confundiu a Madonna com a Vanessa, quando tava pendurada. E Zilu, tá bem distante. Depois desse BBB, então, tá mais distante ainda, né. Ó, o show foi transmitido também pelo Multishow. Na primeira data, o Jão arrecadou aí, ó, 2 milhões de dólares. E vendeu 46,3 mil ingressos. Caramba, é muita coisa, né. Ah, ele vai fazer 10 shows pelo Brasil, ó. Já tem… Já tem os shows, entendeu? Já tá aberto os shows. Então compre aí, gente, a super turnê do Jão. Já deixou marcado. Teve lá o Beijo no Boy também, né. Que ele beijou no meio do povo e tal. Se declarou um momento romântico, né, pra tristeza das fãs que queriam uma chance. Não, e super importante, né, gente. Um homem bissexual aí, lotando um estádio de mais de 40 mil pessoas com um show desse tamanho, né. A gente sabe que os artistas masculinos, eles têm muito público. Mais no lado sertanejo, né, o Lua Santana e tudo mais. Mas um homem pertencente à comunidade LGBT+, lotar um estádio, né, o Allianz Parque. É muito representativo, então eu achei muito legal. Que seja um grande sucesso, vai ser, porque os fãs do Jão são enlouquecidos, né. Capaz do mesmo povo comprar todo dia o show. E é isso, igual a gente fez com a Madonna. Que nem a gente fez com a Madonna. Exato, tá certo, sabe? Então tem que apoiar mesmo, achei um bapho, tá? Pede pra eu ficar, eu não vou mais sofrer. Pede pra eu ficar… Ai, a Mamãe Pabllo voltou também com um novo single aí de Batidão Tropical, volume 2, gente. Gente, pede pra eu ficar, tá? Que tem uma… É uma música que é uma versão de Listen To Your Heart, do Roxette, né. Sim. Nós que vivemos essa época… A Rinaúria, né, da música romântica. A gente também não é da época do Roxette, né. Mas a gente ouviu bastante, né. Mas a gente não é tão velha assim, o Roxette é bem mais antigo que a gente. Não, é bem mais antigo também não, hein. De que ano que é o Roxette? Deve ser 80 e tantos. A gente nasceu em 88. Tem que aceitar que você tá velha de um álbum. Eu nasci em 89, 88 foi você. Já em 89, já tá velha, tá? De qualquer jeito. Enfim, gente, eu gosto dessa música da Pabllo porque tem muito a ver com as raízes dela, assim. De pegar as músicas gringas e fazer uma versão brasileira, né. Com um toque meio de forró. Coisa de calcinha preta, sabe? Mais brasileirado e tudo mais. E a Pabllo já falou que o volume 2 do Batidão Tropical é apenas o segundo de uma série de futuros álbuns que ela vai lançar. E todos eles vão ter covers clássicos em versões de forró. Mentira! Ou seja, o Batidão Tropical é o Numanice dela, entendeu? Ai, poderia ser, inclusive. Porque a Ludmilla tem vários Numanice… Mas a Ludmilla faz o show, a Pabllo também poderia fazer o show, né. Mas a mamãe vai fazer. Espero que, né, Pabllo. O clipe foi lançado também, a Pabllo numa ilha, junto com o Boy… E no final ela fala, pede pra eu ficar, mas ela vai embora… Ela é que vai embora. Numa cumbuca, ela vai embora. Então você se decida o que você quer, Pabllo. Ela vai bem no estilo Aventuras de Pi, ela vai no final. Chique, chique. E a Viti recriou também o clipe, você viu? Ah, e o McQueen, né, ó. Lendas. A gente estreou no Top 15 do Spotify Brasil, já é um sucesso, tá? E sabe aonde foi que ela cantou pela primeira vez ao vivo Pede Pra Eu Ficar? Aonde, do Idol? Na final do Corrida das Blogueiras 5. Hoje eu tô pequena, te prometo eu vou tentar mudar… Que aconteceu agora em janeiro, tá, gente? Finalmente terminamos essa temporada, que parece que eu não acabava nunca. A gente fez uma final aí pra 4 mil pessoas na maior casa de shows da América Latina, na Vibra São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram lá. E essa noite super importante, não somente pra nossa história, né pra história do Corrida das Blogueiras. Mais uma noite muito importante para o Wilson que foi o grande vencedor dessa temporada. Beijo, Wilson, parabéns, super merecido. Parabéns pra Barbit também, que ficou em segundo lugar. Parabéns pra Ivy em terceiro, parabéns pra Alyssa em quarto lugar. Parabéns pra todo o elenco que fez dessa temporada querendo ou não, ó, uma temporada muito marcante. Chique, foi tudo, né. Ai, eu nem tô conseguindo digerir ainda tudo que a gente viveu nessa noite. Uma gritaria, a gente pisou no palco, uma gritaria. Ai, mas foi incrível. Um caos, foi tudo lindo. Incrível, incrível, incrível. E muito obrigado de estúdio por estar com a gente aí nessa, né. E a gente prometeu que a próxima temporada do Corrida é a nossa versão All Stars. Ai, já tá um monte de gente pedindo um monte de nome aí. Que vai se chamar Nova Chance, tá, gente? Então, ó, se as marcas abraçarem esse ano vem aí mais uma Corrida das Blogueiras pra vocês. Quem vocês querem ver nessa edição aí do Corrida das Blogueiras? Comenta aqui embaixo. Comenta aí embaixo, tá? E os indicados ao Oscar, hein, menina? O que que tem? Polêmica, né? Polêmica aí, assim, chega a ser irônico, ridículo, tudo ao mesmo tempo, né? É, né? Na verdade, tá uma grande polêmica aí que tá dividindo a internet, né? Porque a Academia de Hollywood anunciou os indicados para o Oscar 2024. E já era esperado que, por exemplo, Oppenheimer tivesse muitas indicações. E teve mesmo, tá? Ele está concorrendo aí em 13 categorias. Incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, né, que é o Christopher Nolan. E ator principal, que é o Cillian Murphy. Só macho! Mas aí tudo bem, porque é o filme Oppenheimer, né? Outro grande filme que inclusive estreou junto com Oppenheimer e foi um grande sucesso, tanto quanto, é o filme da Barbie. Não é novidade pra ninguém. Barbie foi um fenômeno do ano de 2023, né? É. Barbie foi indicado a oito categorias, tá? Incluindo Melhor Filme. Temos a indicação de Melhor Ator Coadjuvante pro Ryan Gosling, que fez o Ken, tá? O Ken. Porém, a ausência da atriz Margot Robbie, que é a própria Barbie, nas indicações. E a diretora Greta Gell… A Greta… Gary. Gary… Casou uma grande revolta na internet. Porque é isso, o Oppenheimer, o macho lá, o diretor é indicado. E pior que isso, o filme da Barbie fala sobre a desigualdade, né… Homem e mulher. Certo, de gêneros… Machos escrotos aí. E a Amy bota o Ken, indicado a ator coadjuvante. E a Barbie, que deu o sangue, não leva nenhuma indicação. E a diretor… Gente, o filme da Barbie, você pode não gostar. Mas é um filme inovador. É… E a diretora não levar uma indicação… Então assim, é o Oscar reproduzindo todo o machismo que a gente viu acontecer no filme, entendeu? É o que muita gente diz. Porém, outros também discordam. A própria, por exemplo, o Upi Goldberg. A mudança de hábito, entendeu? A cor púrpura. Meu Deus do céu. Ela já acha que, gente… Não é porque o filme é preferido por vocês que, tipo, merece uma indicação. Não, na teoria, a gente entende que beleza. Mesmo porque tem oito indicações. Mas pela mensagem do filme, gente… Acaba que coincide muito com a mensagem que o próprio filme fala, né. Eu acho que, assim… Eu acho que se fosse pra escolher entre a Margot e a… Pelo menos a Greta, que é a diretora, que concebeu, sabe? É, então… Pelo menos a diretora. Ai, não gostei da atuação da Margot… Beleza, mas pelo menos a diretora, porque o filme é muito inovador, entendeu? É, e o que o Ryan Gosling fez demais nesse filme, né? Só tirou a camisa e maquiou lá os gomos de músculo também pra parecer que era padrão, sabe? Diretores e cineastas aí ficaram chates, tá, com essa falta aí. No entanto, ó… A Margot Robbie decidiu falar sobre o assunto, tá? E ela disse assim, por mais que não tenha tido as indicações de atriz e da diretora, né, ela afirmou… Não tem como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada. Ou seja, ela tá ganhando dinheiro, entendeu? Então foda-se essa estátua. É, porque no fim das contas, o povo fala muito isso. Foda-se o Oscar, foda-se o Oscar… Mas não deixa também de ser… Mas o povo assim, é foda-se o Oscar, mas se não é indicado, eu também reclamo. Aí foda-se o Grammy, mas se não é indicado que eu gosto, aí… Mas a Margot não reclamou. Aliás, ao contrário. Foda-se o Oscar, mas se meu artista é indicado que eu gosto, aí eu vou dar atenção pro Oscar, entendeu? Então, exato, é isso. Então é meio confuso, né. Outros filmes também foram… receberam bastante indicações como Pobres Criaturas, tá, que recebeu 11 indicações. E Assassinos da Lua das Flores, que recebeu 10 indicações. Tá empolgada pra esse Oscar? Não, mas nós estaremos aqui na Dia TV… Já vou dar um spoiler, nós estaremos aqui na Dia TV comentando essa noite. Não é o retorno do Oscar, da Diva. Mas é uma programação especial da Dia TV, e nós fomos convidados, tá? Pra comentar e não ter que assistir os filmes que a gente não viu. Vai ter mais criadores junto com a Luz, eu posso revelar os criadores. Vocês se confirmaram, mas além de nós, Diva Depressão… Ai, eu tô lá pelos looks, pelo fermo… Vou comentar Barbie, pelo menos, né. E eu vou reclamar que a Barbie não foi indicada a noite inteira, gente. Vocês vão ver eu reclamando a noite inteira. Então, vem aí. Você vai fazer um protesto? Eu vou votar… Vamos votar de rosa? De Barbies? Eu votar de verde. Porque eu fui o único que a gente assistiu. É, exatamente, tá? Vamos voltar agora para as fofocas de subcelebridades. Gente, falamos muito de música, falamos muito de cinema. Agora vamos falar de fofocas de celebridades. De gente que ninguém se importa. E gente que gosta de fazer filho, né. A influenciadora Virginia Fonseca, junto com o Zé Felipe anunciou aí uma gravidez, uma nova gravidez, né, gente. Ela fez um post nas redes sociais com uma foto que mais parece um pôster de filme, tá? Olha a foto! Esses pôster de filme, assim, de sessão da tarde, sabe? A postagem não diz quanto tempo que ela tem de gravidez, tá? Mas, gente, é isso. Eles já são pais aí da Maria Flor, da Maria Alice, de dois anos, né. E aí, vem mais uma filha aí. Será que é mais uma Maria? Ai, gente, já colocou em duas, coloca em todas. Mas se for menino, vai ter que ser João. Que aí é João e Maria. Ai, uma boa! Não dá pra saber se é menina, essa próxima. Mas eu acho que se colocou uma Maria, tem que colocar em todas. A postagem diz o seguinte, ó, agora somos cinco. Ainda estamos em êxtase com essa notícia. Nos pegou de surpresa, estamos muito, muito felizes. Escreveu a Virginia, né, num carrossel de fotos. A foto virou meme, né, gente. Começaram a criar um monte de pôster aí, olha esse pôster… Porque, gente, se anunciar a gravidez com uma foto montada dessa… É muita patifaria, né. Aí tem a fala que o engajamento baixo sempre dá positivo. Ai, que horror! Minha Virgínia e Nossas Marias, mais um. Breve nos cinemas. E eu não duvido que vai ter filme disso, tá? Porque a Virgínia é mercenária. Ai, blogueiras, né? Qual blogueira não é, né? Mais uma criança aí pra receber uma música em homenagem à sua vida. É, se ele ficar puto com isso aqui que a gente tá falando vai ter música pra gente, tá? Não, não vai. Eu peço respeito com a minha família Com a minha Asmaria, com a minha Virgínia… Falando em blogueiras de sucesso, gente Nossa amiga Blogueirinha está estreando um quadro no Fantástico na Rede Globo, com o nome de Paredão da Blogueirinha. Porque ela foi ser repórter pro Dia do Fantástico. Deu certo. Deu muito certo. Ela deu um fecho nas meninas loiras lá, né. E tem projetos? Não. Não tem projetos. Não tem projetos nenhum, né. Isso é coisa de quem não tem… Enfim, deu muito certo, agora ela é contratada da casa. Agora ela é global, tá, gente? Os Hulk, conforme ela falou. Tá assim, como ela mesmo disse no vídeo dela. Tem essa aproximação da família Hulk, né, com ela. E a gente tá muito feliz pela nossa amiga, né, Fih? Ai, gente, tá entregando. Agora ela é do jornalismo, né. Não é mais apresentadora, cantora, atriz. Agora é jornalista, blogueirinha, entendeu? Todo domingo à noite, a blogueirinha entrevista os eliminados do Big Brother, né. Essas últimas edições, ela acabou entrevistando mais de um. Porque do Big Brother sai cinco por semana. De uma vez. E ainda tem 50 lá dentro. Então a blogueirinha entrevistou o Nizam, entrevistou o Vinícius. Enfim, e aí por aí vai. Tá indo, né. Brilha, blogueirinha, brilha. Brilha, bota pra atorar esse pau aí. E eu aposto que ela vai ser contratada fixa da casa depois disso, tá? Acabou, já acabou pra Patrícia Poeta. Quem mais se apresenta? Será que a Patrícia Poeta não é do Fantástico? A Patrícia Poeta… Mas logo a blogueirinha vai estar lá também, entendeu? Aí o que é pra blogueirinha… Não, a blogueirinha não gosta de acordar cedo, gente. Ela não vai acordar cedo não, tá? E outra polêmica que ferventou a internet, gente, foi a da maquiadora aí, né. Que reclamou da moça que era uma noiva disfarçada, né. Que fez a make ali, que ela mentiu dizendo que era pra um batizado. Mas na verdade, era pra um casamento. E a maquiadora não gostou disso, entendeu? A noiva chamada Bruna Heloísa, ela foi alvo de crítica aí da maquiadora Jaya Brantes, tá? Porque ela escolheu um serviço de maquiagem mais simples e barato em vez de um serviço oferecido para noivas, tá? A diferença de valor, gente, é essa aqui, ó. Nossa, olha! R$180,00 pra uma maquiagem social, uma maquiagem comum social. E R$480,00 para maquiagem de noivas, tá? A Bruna decidiu mentir para a Jaya pra conseguir esse serviço mais barato aí, mas acabou sendo acusada de golpe. E a história completa é maravilhosa, gente. A Bruna, gente, ela contou que queria só uma maquiagem social. Tipo, sabe, você quer fazer uma coisa simples? Porque nem toda noiva faz uma make gigantesca, né. Fazer uma make mais simplesinha. Essa maquiagem social, obviamente, não inclui o pacote de noiva ali. É uma maquiagem social. É, porque normalmente, ó… Esses pacotes de maquiagem de noiva vêm com outras coisas juntos. E a Bruna falou, pô, eu não quero esse monte de coisa junto, entendeu? Eu não quero, entendeu? Segundo ela, a profissional que ela contratou questionou aí na ocasião, né sobre onde ela usaria essa maquiagem. No dia do serviço, no caso, no dia da maquiagem, né. E aí, ela com medo ali de na última hora falar, tipo Ai, vai ser pra um casamento, aí a moça… E a moça cobrar mais caro? Ela decidiu negar que era noiva. Ela falou que era pra uma outra coisinha, entendeu? É, aí a Jaya, a maquiadora, né, gente ela mandou uma mensagem acusando a Bruna de ter aplicado o maior golpe da vida dela, tá? Nossa senhora! Abre aspas. Ela fez uma maquiagem normal em mim, o tempo que ela ia gastar com uma cliente qualquer que fosse para qualquer outro evento. Então, não gastou mais tempo comigo. Não gastou mais produto comigo. Foram os mesmos, alegou a Bruna em defesa de sua postura. Isso, isso. Já a maquiadora compartilhou um vídeo com a versão dela do acontecido, ó. Não pode pagar o pacote noiva, eu não obrigo. Mas eu não posso dar as mesmas regalias. Regalias essas que a Bruna não pediu. Então… O maior problema aí foi a mentira. Ela disse que ia num batizado… Gente, eu achei ela queen demais, tá? Eu achei ela queen demais. Querido, Vinho, tudo… Gente, é uma maquiagem, faz sentido. E eu quero essa maquiagem simples pra casar, e aí? Então, né? Mas falando aqui como o Celso Russomano, ó… De acordo com o Procon, vender um produto ou serviço atrelado a uma data comemorativa é uma prática abusiva. O diretor da fundação explica que é preciso oferecer todos os serviços e fica a critério do cliente escolher aquele que se encaixa no seu orçamento e desejo. Ou seja, pela lei, a maquiadora está errada. É, né, embora seja uma coisa comum mesmo, ter o pacote. Então é uma coisa que todo mundo faz. Mas uma hora alguém mais esperto vai te… Então, eu achei maravilhosa essa história, sabe? Não sei de que lado você está, eu estou do lado da fofoca. Eu achei maravilhoso. E é isso, eu vou pro batizado. E aí depois a moça viu lá que ela tava casando, sabe? Gente, dizem que esse mundo do casamento é uma grande máfia, né? É um caos. É tudo inflado, porque é casamento, não é mais caro. Nada é menos de cinco mil reais, gente. Gente, não casem, churrasco. Tell me why you make the land is my way, tell me why… Gente, às vezes eu acho que a Patrícia é poeta, ela faz de propósito. Hum… Foi um grupo de pagode lá, o Jeito Moleque cantar no encontro, né, gente. E aí, não sei por que, que raio que o parta que o grupo de pagode decidiu cantar a música do Backstreet Boys. Eu não ouvi, posso ouvir aqui rapidinho? Você não ouviu, sim. Não ouvi, não ouvi, juro. Tell me why, I, that's the one, I don't want to hear. Tell me why… Nossa! Tell me why! E ela lacraria muito a Patrícia Poeta se depois ela revelasse que isso é a publi de uma escola de inglês, sabe? Ai, fechamos aqui uma publi, era uma publi… Mas de certo modo, gente, isso é bom. Porque ninguém era lisa. Depois que acabou as tretas do encontro com a Patrícia, ninguém quer mais ver, né. É, depois que aquele cara saiu da apresentação… O pessoal só assistia por causa disso. Então precisa de uns mico, assim, entendeu? Que nem aconteceu com a Fátima. O do Catarro do Moço… Mas é que a Fátima… A Kéfera do Mainsplaining… A Fátima, como ela tinha um carisma, você assistia pela Fátima e também pelos micos. Na esperança da Fátima ser vítima desses micos também. Exato, infelizmente era isso também. Mas agora a Patrícia… Pff… Ai, mas gostei do jeito moleque cantando. Eu acho que assim, gente, o negócio de ter que cantar a letra igual, que é de outra língua, eu acho que não deveria existir. Não, não. Juro, juro, eu acho que não precisa. Não, aí você não… Não tem aquela moça que canta o horror da Katy Perry, que bonito, ela cantando, sem saber a letra? Ah, é a Alcione cantando Badawena? Badawena, badawena… Badawena, badawena… Não, mas a Alcione a gente vai dar um crédito, né. E a Alcione é português, no caso dela. É, a Alcione nem era inglês na música, bicha! Acho que é sobre você sentir a música. Você sentiu aqui? Eu senti vergonha, entendeu? Eu senti vergonha, né. Eu senti vergonha disso. Eu amei, amei. Mais engraçado do que isso, gente, só a repórter… Gente, olha isso, a profissão repórter, né. A blogueirinha deveria estar fazendo isso nas ruas, entendeu? Logo ela vai estar. A repórter da Globo, gente, ela foi fazer uma reportagem com ambulantes… A Adriana Oliveira. E aí, tinha uma ambulante lá que tava esperando o seu trabalho, só que ela tava deitada dormindo. A ambulante tava lá pra vender água, ela tava dormindo. E a Adriana Oliveira, pra concluir a reportagem, foi lá e acordou a ambulante. Só que a mulher não acordava por nada. Então a Adriana, ela… Ela ficou dando aquela escutucada dura, sabe? Só faltou fazer igual o Chaves, tacar água na mulher, entendeu? Olá, senhora, o sono está pesado. Fala a Adriana, né. Boa tarde. O sono tá pesado, viu? Pois é, né. Então deixa, a mulher dorme, caralho. Gente, essa reportagem é ali no circuito Barra Ondina, em Salvador. Que acho que vai ter uma festa ali. E a mulher chegou mais cedo pra poder vender água, né. E ela fala, ó, cheguei aqui à tarde, porque é muita gente. Então tava aproveitando pra tirar uma soneca ali… Uma soneca, e a moça foi lá e acordou ela, né. Muitas pessoas acharam uma falta de sensibilidade de acordar a moça ali. Eu não achei. Ah, eu achei. Eu já tive que acordar alguém também? Eduardo, lá em Nova Iorque, gente, ele acordou a moça também da barraca. Mas ali era você querendo comprar algo e a moça estava dormindo. Uma moça lá na senhora. Então que a dona Adriana Oliveira que pelo menos comprasse uma água da mulher que ela acordou. É o mínimo, pelo menos isso. Porque eu acordei a mulher lá pra poder pagar. Exatamente. E eu falei melhor que o moço do Backstreet Boys, falei, I wanna pay. Exatamente. Eu soube falar. Você soube falar? I wanna pay, né. Vai, Duda. Enfim, compararam muito… Essa situação. Me mandaram bastante aqui com vergonha. Mas tem diferença, você acordar, a pessoa ali tá no cochilo do trabalho dela. Poxa, gente, vamos ter modos, né… Com uns cutucados, assim… Não, não é assim que se faz, né. Não dá. E se fosse pra contar… Você viu que teve um rolê de uma mulher correndo com uma arma de choque atrás do povo? Então, eu fiquei sabendo disso, gente. Imagina se essa tá com uma arma de choque também? Gente, já pensou? A Adriana ia se fuder. A Adriana ia sair lá chocada, literalmente. E o Copo Stanley, Fih? Copo Stanley tá se tornando aí os queridinhos, né. Dizem que é uma febre lá nas gringas com as adolescentes. Olha, eu já acho uma cafonagem esse copo, tá? Desculpa que pra mim… Ai, eu já como uma coisa cafona, já. Mas funciona. Fica geladinho? Fica geladinho, meninas. Fica geladinho. E você faz o teste botando gelo. Porque você vê que o gelo demora pra derretir, entendeu? Bom, o Copo Stanley é o queridinho aí das adolescentes, dos tiktokers e tudo mais. Aqui no Brasil também, já tem um tempo que o Copo Stanley está viralizado. Inclusive, tem vários tamanhos, cores e preços, né. Muito caro, inclusive, né. Sim, sim. Aí começou a ter umas trends dele, né. E recentemente, gente, uma trend de alguns usuários aí começaram a fazer testes caseiros, tá? Olha isso! Nos Estados Unidos, pra detectar se havia metais pesados na composição do Copo Stanley. Certo. E muitos usuários se surpreenderam ao verem que os produtos Stanley foram testados positivos aí, pra presença de chumbo, gente. Gente… Que em contato direto com o ser humano, provoca intoxicação. E diversos outros problemas de saúde. Gente, olha, a gente que já comeu aquelas panelas bem areadas que saem até um cinza… A gente já comeu a casca do inoxidável também da panela… Olha, gente, naquelas panelas… O que é um chumbinho, entendeu, meninas? Pelo amor de Deus, né. A segunda comeu a casquinha do antiaderente? Já! Gente, a criança que cresceu nos anos 90, gente… Nossas vó fazia comida em umas panelas… Então, se a gente não morreu até agora por isso… Não é o Copo Stanley que vai matar, entendeu? Mas a fabricante confirmou, sim, que os Copos Stanley têm chumbo na composição. Menina! Porém, o metal é utilizado… Tem um metal que é utilizado pra vedar a base do copo aí, tá? E segundo a empresa, esse metal utilizado pra vedar impede que o chumbo tenha contato com a sua boca ou sei lá onde tem fio, o copo Stanley, entendeu? Então, é importante que você utilize o copo da maneira correta. Mas dizem que se quer ir no chão e quebrar o copo, é chumbo. É chumbo? É chumbo grosso. Acabou? Acabou, entendeu? Eu vi uns vídeos… Você viu um carro que pegou fogo e o copo ficou intacto, assim? Você tem uma noção? Ah, é porque aqueles… Deus tocou no copo, o copo ficou intacto. Sabe aquelas coisas assim… A única coisa que não queimou foi o quadro de Jesus. Ah, tem aqueles quadros amaldiçoados isso aí. Você tá indo… Chapa uma coisa, Lorelay em foto, isso aqui. Às vezes, o copo que é uma maldição Stanley. Será que o copo Stanley é amaldiçoado? Ele também retém espíritos. Enfim, você tem o copo Stanley? Comenta aqui, a gente tem o copo Stanley que a gente ganhou. O que eu tenho raiva é que as pessoas levam pros lugares do copo. Ai, que nervoso. Se eu me dar um pouco de nada. Nossa, você sai de casa com um copo, entendeu? Ai, é coisa de hétero. Nossa, é um copo. Ai, o copo Stanley. Nossa… Ela foi lá e levou o copo dela. Ai, ela levou. Lá quando a gente vai fazer o final de ano. Ai, é uma bicha mesmo. Nós estamos falando de você, vovozinha. De outras pessoas, tá? De outros héteros aí, tá? Por falta de bafos maiores, o bafo do mês vai se unir com o plantão BBB dessa vez, Fih. Afinal, né, chega essa época do ano. E não se fala em outra coisa, a não ser BBB. Mentira que se fala assim, né? É. A gente aqui na DiaTV, temos a Hora do VT. Então a gente é obrigado a assistir pelo Rafa Diaz. Uma coisa que tá acontecendo… Minha primeira reclamação do Big Brother, eu vou fazer agora. A gente vai começar reclamando já, menina? Acontece que assim, gente. Nós ficamos o ano inteiro esperando o Big Brother, né. Aí o Big Brother… Ai, a gente fica, né. E tem poucas metas. Ai… Enfim, deixa eu falar, a gente fica esperando aí o negócio do Big Brother. E aí, quando o Big Brother estreia, todo mundo percebe que não tá lá aquelas coisas, mas a internet quer forçar que tá. Aí a internet fica, nossa, kkkk. Não tô aguentando a Yasmin peidando na… kkkkk. Ai, não tô aguentando a Beatriz, kkkkk. Mas é que as páginas precisam criar conteúdo do que tem, sabe? Tem que sungar… Então nem eles acreditam que tá tão divertido assim, mas eles fingem que tá maravilhoso. E, gente, não tá. Não tá! Tá nervosa, sim! Dada essa informação, vamos repassar tudo o que aconteceu em janeiro. Porque janeiro foi o mês de estreia do Big Brother, né. Foi, que tava ali numa expectativa de grandes mudanças, né. Porque novos quartos, novas dinâmicas, novo método de votação também. Sim. Tinha aí essa expectativa, né. O que começou já causando foi a quantidade de pessoas, né. Quase… 26 pessoas, né. O maior número de participantes de todos os tempos. Porém, em paralelo a isso, pra poder dar conta de 26 participantes. Eles fizeram duas, três semanas turbo aí. Que saiu duas, três pessoas por semana. Pra que isso, gente? É que o Boninho queria se livrar dos ruins, entendeu? Mas saiu gente que podia ter rendido mais! Pois é, isso que fica aqui o dilema, né. Mas antes disso, tivemos outras polêmicas, tá? Porque teve… a casa foi dividida, como sempre, né. Pipocas e camarotes. Camarotes diminuíram, né. Talvez porque não encontraram tanta gente famosa, assim, pra colocar. Corta pro Rodriguinho lá, reclamando de tudo. É, enfim… Mas aí também teve aqueles outros que foram escolhidos pela própria casa pra entrar. O Puxadinho, o famoso Puxadinho, né. Que aí entra a primeira polêmica, porque os padrões ficaram de fora. E aí levantou-se uma discussão, gente, de verdade, tá? Não é zoeira? Sobre padrãofobia, né. Eles foram padrãofóbicos. Por que eles não gostam de padrão? Tipo assim, ficou nítido um negócio de preconceito nessa dinâmica. Eu achei péssima a ideia. E lá, lá, lá. E a gente foi obrigado a ver uma discussão a favor dos padrões na internet. Mas atualmente, as pessoas estão revisitando esse momento pra falar. Será que não era melhor os padrões, ladrões? Eu preferia. A gente assiste de férias com o ex, né. E lá, você vê que padrão, gente, é surtadinho, entendeu? Padrão não… Sabe? Esses boy padrão aqui, que não sabe lavar uma louça, eles iam surtar. Essas meninas lá que deram entrevista pra blogueirinha, elas iam surtar também. É, gente alfabetizada, gente com ensino superior… Não dá mais. Não dá mais, entendeu? Até porque esses também estão falando bosta lá dentro. Estão querendo causar problematização a troco de nada. O povo tá falando que talvez se tivesse esses padrões não teria mudado nada. Eu também acho que não teria mudado nada, vou ser bem sincero. Não, gente, esse Big Brother aqui já foi de arrasta. Mas o engraçado é que as ex-BBBs aqui… Ate, caça-a-sola, icônica, lendária, né, até hoje falada. E a Bárbara Heck também. Outro ícone. Elas levantaram essa pauta aí desse preconceito que talvez teriam aí com os padrões, né. A pauta não andou mais, né. Então acho que é algo da gente… Então, amiga, vamos colocar a mão na consciência, né, enfim. Tudo bem que os que entraram não estão entregando, mas enfim, né. Quem entregou, embora você tenha desdenhado aí dos camarotes… Quem trouxe uma história, assim, bem inusitada pra casa foi a Vanessa Lopes. Até demais, né. Vanessa Lopes, essa grande TikToker de mais de 40 milhões de seguidores entrou aí no elenco do BBB24. E teve uma semana, gente, que ela teve um surto, assim, bizarro. Que ela começou a achar que todo mundo na casa era ator e atriz contratado pra tirar ela do eixo. Gente, ela chegou a declarar… Esse programa foi baseado em mim, eu tenho certeza. Real, gente. Real, tá. Com as pessoas, assim, né. Um nível, assim, de… As pessoas, obviamente, a princípio, riam da situação. Mas depois as pessoas começaram a falar gente, acho que tem alguma coisa errada aí. Teve dois ou três dias seguidos que realmente ela entrou nessa paranoia. E aí, as pessoas começaram a perceber que ela realmente não tava bem assim, psicologicamente falando. Ela realmente tava tendo um surto fora do normal, sabe? Sim. Muito distante de uma realidade que tava acontecendo ali dentro. Falando que o pessoal, que eram atores, isso aí e tudo, né. Sim, sim. E acabou que ela apertou o botão lá. E atualmente, ela está afastada das suas redes sociais, né. Tá passando tempo com a família dela. A família também entrou no meio dessa confusão, dizendo que ela estava no melhor momento da vida dela mesmo. É, mas o pai veio a público falar que a Vanessa tá sendo cuidada… Depois de tudo que aconteceu. Tá tendo acompanhamento médico. E que nesse momento, os fãs e outras pessoas aí, fãs do reality precisam também dar esse espaço, né, ter empatia pra que a Vanessa possa se recuperar. Porque realmente, gente, quando você assiste você pode rir do primeiro, segundo, terceiro momento. A partir do quarto, você fala… Não, calma que… Não, tá uma coisa tá errada aí. E o jeito que ela aperta o botão também é bizarro. Ela fala uma coisa bizarra… Coisas desconexas, gente, assim… Foi uma coisa estranhíssima, tá? A gente acabou não comentando na hora do VT, porque a gente tava viajando. A gente ficou duas horas do VT fora. Mas amanhã, na hora do VT, amanhã, oito da noite nós estaremos de volta pra botar ordem na casa, Fih. E principalmente pra falar dele, que está sendo um destaque goste você ou não, que é o Davi, né. E aí, gente, você está do lado do Davi ou não? A casa inteira não tá? É, na verdade, hoje, no dia de gravação desse jornal algumas pessoas estão… Não sei se eles receberam o atendimento da psicóloga Boninha. Boninha. Não sei se a Boninha entrou na casa. Mas assim, o Davi, ele tava sofrendo ali muitas críticas dos outros participantes. Óbvio, assim, que o Davi não é uma pessoa fácil de lidar, realmente. Não, gente, vamos combinar que o Davi, ele é chato. Assim como todos os outros também são. Só que o Davi tá sendo um chato excluído. E isso tá dando pra ele um enredo muito grande. Porque, pô, não é legal excluir uma pessoa, né. Sem falar que também é uma coisa clássica que acontece, né. Ele faz uma coisa, as pessoas criticam. Outras pessoas fazem o mesmo e as pessoas não criticam. E a gente sabe que isso é uma coisa que no BBB o público, tipo, pega uma raiva… Mas o Davi também foi muito criticado por falas homofóbicas, né. Ai, viado! E é porque eu sou homem, ele reafirma… É, tem essa coisa, tem um machismo enraizado ali. Que a gente sabe que é problemático e tudo mais. Ele foi chamado a atenção, né. O Michel foi lá, olha, tentou ensinar e tudo mais. Ele vem se policiando. Mas a última grande… O último grande caos do Davi aí foi porque ele chamou o MC Bin Laden de Calabreso. Infantil, você é moleque, você é moleque. Vai lá, Calabreso. Não tem que ofender, né. Vai lá, Calabreso. Isso mesmo, vai lá, vai lá. Vai lá, meu irmão. Vai, vai lá. Foi o Bin Laden, foi o outro, que eu não lembro o nome. Lucas. Ele chamou o Lucas de Calabreso? É, foi o Lucas de Calabreso. Enfim, é que os dois estavam brigando ali junto, né. Não, uma confusão, gente. Calabreso! E umas confusões que eu, até hoje, tenho dificuldade de entender. Porque eu não sei exatamente o nome de quem é quem. E eu também não entendo o porquê, quem conversou com quem… E a casa inteira, no Davi. Ai, o que é Calabreso? Porque se você xingou, você tem que saber do que você tá xingando. Ai, corta que tem vídeo do MC Bin Laden e chamando os outros de Calabreso na internet. Ô, Calabreso! Mas é isso, o Davi fala, tá errado, entendeu? E aí, por isso que cria-se mesmo essa narrativa de que todo mundo pega no pé do cara, entendeu? A questão do Calabreso foi uma das últimas. E tudo isso aconteceu depois da Yasmin alinhar os chakras de todo mundo. A Yasmin bateu panela lá, gente. Ela ficou assim, ó… Eu não sei o que aconteceu, se tinha algum cemitério ali embaixo e os espíritos saiu tudo. Eu acho que ela trouxe todas as energias… É, ao invés de afastar, ela fez o lado errado, amiga. Você bateu errado o negócio aí, tá? Porque teve essa treta do Davi aí, né, com a casa toda. Mas também teve a treta da Alane com a Fernanda. É, que a Fernanda chamou a Alane de corpo mole. Que tá molinho o corpo, vamos malhar… Questões aí que realmente… Que tirosa! Tu falou do meu corpo! Tu julgou o meu corpo! Pesadas, falar do corpo da outra pessoa. Tanto que a própria Fernanda assumiu que, pô, peguei pesada não deveria ter feito dessa forma. Mas a Alana também é uma chata, a Fernanda uma chata. Gente, eu olho pra todos eles, de verdade, acho todos eles insuportáveis. Mas você sabe que chamam a gente de Pitel e Fernanda, você sabe? Ah, mas eu não falaria isso do corpo de alguém. Não. Tem ressalvas aí, tá? Tem ressalvas aí. E tem. Mas que elas têm a nossa vibe, elas têm. Porque elas ficam o dia inteiro na cama, falando mal de todo mundo. E quando alguém sai do quarto, elas começam a imitar essa pessoa. Igualzinho aí você. Ai, gente, precisamos aí, né, de contrapontos, né, no negócio. Eu tô fechado com as vilãs, tá? Apesar do Rodriguinho ser insuportável, insuportável. O Rodriguinho, pra mim, é o mais insuportável, é o mais educado. Que o povo vai cantar lá, ele fica de cara feia. Difícil, difícil. Enfim, foi um primeiro mês muito conturbado de Big Brother. Que aconteceu muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que não aconteceu nada. Porque eu tô achando tudo sem graça. Eu acho as motivações das brigas sem graça, entendeu? Você não gostou da música do Dado Dolabella? Hoje eu quero paz, paz, paz… A música do Dado Dolabella é péssima. É péssima! Em paralelo a isso, Vanessa Camargo está lá dentro. Se queimando à toa, né. Luana Piovani está aqui fora. Causando e fomentando. E Dado Dolabella está entre tudo isso, né. Onde a Vanessa aparece no programa até então, né. Criticando o Davi por falas agressivas. Sendo que ela está com o Dado Dolabella, que já foi acusado. Ai, mas todo mundo tem o direito de mudar. Beleza, então você não vai fazer música na internet pra se aparecer em cima do assunto da sua mulher. Não, na música ele fala mais dele do que dela, né. Então, você se bota no seu lugar, sabe. Enfim, o que você tá achando do Big Brother? Você tá gostando? Ai, tô amando. Ai, gente, tá aqui já, né, tô me fazendo, né. Gostando ou não, toda terça-feira tem a Hora do VT que é esse programa da DiaTV, onde a gente e outros criadores comentamos o Big Brother ao vivo às oito horas da noite. E amanhã tem o nosso comeback para a do VT. Isso, então com fé que uma hora vai, sabe… Nossa, já faz um mês, a gente sempre tem essa fé, né. Não, tá vindo aí, tá? Tá vindo aí, vai acontecer. Ou seja, o novo BBB20 tá vindo aí, tá bom? Bom, essa foi a edição de janeiro de 2024 do Jornal da Diva. Agora voltamos de vez, tá? Em fevereiro tem mais. E eu espero que o carnaval nos traga muitas alegrias. Ai, será que o carnaval tem muito babado? Que te traga muitas alegrias. Assim, esperamos. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo Jornal. Tchau! Tell me why… Pobreza pega!